E o Eduardo gostava de novela e jogava o futebol de botão a seu amor O cara falava coisas sobre o canal de central, também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo indiferente, meio mesmo, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser E o Eduardo e o Mônica fizeram na versão fotografia, teatro, artesanato e foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo, pois eu sou do céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar Não!